Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo aqui surgiu quando eu estava assistindo Jovens Titãs com meus filhos. Sim, é irado. Esse desenho é muito engraçado. Mas tem um episódio específico que é curioso. Eles estão falando sobre o reboot do desenho dos Thundercats. Nosso desenho preferido voltou! E tem toda a crítica da polêmica que foi quando fizeram esse reboot, o último reboot mais fofinho, né? Thundercats Row. De como a galera toda das antigas era muito fã, e aí eu fui assistir, achou uma porcaria, sempre uma porcaria. E eu entendo esse sentimento. O Thundercats original era irado. Um desenho que marcou muita gente, legiões de fãs. Eu diria que é a melhor abertura de desenho animado da história dos desenhos animados. Thundercats Row! Eu poderia falar agora que era a minha opinião. Mas, infelizmente, isso é uma verdade universal, gente. É a melhor abertura de todos os tempos. E quem disser o contrário tem cocô na boca e opiniões de cocô. Mas ao longo do episódio dos Jovens Titãs, eles foram vendo o Thundercats novo e eles foram aceitando e vendo que o desenho era legal. Eu não quero interromper a alegria de vocês, mas vocês parecem estar gostando de Thundercats Row. Que era meio que uma implicância de quem era muito acostumado com o antigo e tal. Conclusão, nós somos velhos que não sabem aceitar novidade, certo? Acho que falou tudo. Ou errado? Pra variar, a minha resposta vai ficar no meio do caminho. Depende. Depende da produção que você tá se referindo. Da arte que tá inclusa essa narrativa. Essa estética mais fofa, ela funciona em desenhos clássicos? Às vezes sim, às vezes não. Depende dos personagens, do roteiro, do tipo de tom que a narrativa precisa. Isso tá lembrando muito o tema do tom dos filmes de um vídeo que eu fiz agora recentemente. Tem tom que combina com alguns personagens e narrativas. Outros, não muito. Por exemplo, pode ser um certo desperdício você utilizar o personagem Batman num filme muito bobo. E não que eu não goste de produções bobas, heróis bobos e todo esse tipo de coisa. Eu já abri o vídeo elogiando os Jovens Titãs. Eu posso falar Deadpool, algum outro herói que tem o lado mais bobo. Ou até, sei lá, Rick and Morty, alguma coisa assim. Mas alguns personagens, eles possuem uma narrativa que necessita de um tom sério pra ela fazer mais sentido. Imagina uma versão fofinha de Watchmen. A pegada do Watchmen, a linha narrativa dele principal, é outra coisa, sabe? E eu não tô dizendo que uma produção precisa ser séria ou engraçada. Às vezes dá pra ser os dois, dá pra ser o meio termo. Eu acho que depende de muita coisa, muito detalhe. Por isso que tem reboot, até de coisa séria, que vai pra um traço fofinho e funciona. O que tá fazendo aqui? Vem cá com o Rafaão, véi. E tem outros que nem tanto. Só preciso forçar mais um pouco. Eu vou tirar isso em um segundo. E quais são todas essas coisas que dependem disso? Eu vou falar hoje. Olha, essa discussão sobre esse desenho do Thundercats remodelado rendeu muito. Thundercats que a princípio é um desenho que foi feito pra vender brinquedo. E com o tempo, conforme a aceitação do público, o conceito foi mudando e foi se adaptando. Quer dizer, não mudando em relação a vender brinquedo. Eles sempre querem vender brinquedo. E pela internet foram feitos vários vídeos sobre isso. Mas sempre que eu vejo um vídeo criticando as pessoas que não gostaram dessa versão do desenho, sempre são os mesmos temas, assim. Que o fã velho quer só a referência velha, tudo que for novo e tudo que for diferente ele não vai gostar. É pior do que eu pensava! E eles têm boca de feijão! E que é bobeira você se importar com isso, porque dá pra ter mensagens profundas, mesmo com um traço fofinho. Inclusive, eu vi um vídeo do canal Meteoro falando sobre isso. Canal que eu gosto muito. Sobre como o desenho Steven Universe toca em assuntos profundos. É capaz de mexer com temas ousados. É capaz de acessar alguns tabus. E o desenho novo fofinho do Thundercats também poderia. Por que é que Thundercats Rower não poderia fazer o mesmo, hein? Não, 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 não. Bro, desculpa. Adoro o canal, mas não é isso. As crianças dos anos 80, eu e várias outras pessoas de outros países, outras culturas, a gente via Thundercats. E a gente não amou Thundercats porque ele tinha questões profundas. Ah, não. Eu gosto de Thundercats porque ele fala sobre morte, sobre perdas, sobre não sei o quê. Talvez os nossos pais sim vinham. Olha que desenho legal que o Júnior está vendo. Ah, é. Mas as crianças só assistiam Thundercats e se transformaram num sucesso mundial só por causa de uma coisa. Porque era irado. É isso. E quando eu falo irado, eu estou falando do estilo visual do desenho, do conceito dele, do jeito como a história é contada, a narrativa. Não é um item que a pessoa pega. É uma junção de fatores que deixa o desenho ser irado, ser cool, ser legal, ser charme. Tem vários termos pra isso. E pra explicar todos esses termos que a gente associa a algumas produções audiovisuais, eu vou citar uma outra que também tem uma legião de fãs, na verdade acho que é até maior, mas tão apaixonada quanto, que é Star Wars. Pega o primeiro filme de Star Wars, lá de 77, né, Uma Nova Esperança. Foi um sucesso avassalador. Tão avassalador que gerou outros filmes, continuações, vendeu muito merchandising, uma legião de fãs por todo o planeta, culturas diferentes, e tá aí até hoje. Assim como o Tandercats. Na verdade, até mais forte que o Tandercats, mesmo apesar das decepções recentes. E isso tudo começou lá com aquele primeiro filme. Esse primeiro filme conseguiu conquistar isso tudo porque ele toca temas muito profundos? Não, ele pode até falar algumas coisas, mas não foi por isso. Esse primeiro filme conseguiu esse destaque porque ele foi uma aula de cinematografia. Fotografia era super bem feita. Não, os efeitos realmente eram muito bem feitos. Revolucionou a história do cinema, de fato. Mas o roteiro do George Lucas não é lá essa coisa. Na verdade, ele é todo truncado ali. Os próprios atores reclamam dos diálogos de Star Wars. Nem das atuações, você pode falar. Você pode falar do Obi-Wan e do Han Solo, que foram muito bem interpretados, mas não é um filme que chama atenção pela interpretação. Oh, meu Deus. Eu diria nem pelo, sei lá, pelo subtexto do roteiro, alguma coisa assim. A gente gostava de Star Wars porque era irado. Porque toda a história da força, você ter cavaleiros jedis com espada laser, você ter um vilão com uma armadura preta irada, a voz... Sabre Vermelho, Sabre Azul, uma luta espacial, naves iradas, lindas, fazendo uma batalha no céu. É tudo muito legal, é tudo muito irado. Você pode falar que o filme fez sucesso pelo carisma, aí sim, dos atores. Ou o clima de aventura do filme. São várias dessas coisas que são misturadas, que fizeram a gente se apaixonar por Star Wars. Eu lembro dessa sensação de eu gostar. Cara, eu não sei por que eu gostei disso, mas eu gostei... É muito legal, é um conceito muito legal. Eu não gostei de Império Contra-Ataca porque ele tem características cinemáticas tão cultuadas quanto o poderoso chafão. É diferente, é um conceito que é legal, te pega e você não sabe nem por que, sabe? E isso, e às vezes tem muita coisa que a gente gosta de consumir de arte, porque elas são legais, e eu tô falando arte porque você pode falar cinema, de desenho animado, de pintura, música, leitura. Muitas dessas coisas você gosta, às vezes não porque tem um termo técnico ou fala da propriedade humana, às vezes você só gosta porque é muito legal. Não, é bom demais. E o Thundercats antigo pra mim era isso, ele tinha um lance meio badass. Ele era um desenho matemática muito mais adulta do que os outros desenhos. A gente tinha a Pica-Pau, ele tinha a Popeye, mas o Thundercats, cara, era realmente uma pegada muito mais adulta. Eu diria o Thundercats e o Caveira no Dragão também. Eles tinham uma pegada um pouco mais adulta, assim. O Thundercats, ele tinha um tom muito parecido com heróis de histórias em quadrinhos. Então era como se ele estivesse vendo heróis de histórias em quadrinhos na tela, se mexendo. Todo aquele lance da espada justiceira, que também tinha um design irado. Pra mim é a espada mais irada dos desenhos animados. Eu diria da cultura pop, hein? Espada justiceira, dê-me visão além do alcance. Ele tinha que chamar os outros Thundercats na hora, e aí saiu o sinal e tinha um Thunder, Thundercats. Oh, eu arrependi de lembrar. E aquilo empolgava a gente tanto quanto empolga hoje quando a gente escuta o tema dos Avengers, sabe? Você cria isso. Não é fácil criar. Se fosse assim, todo mundo estava rico. O que vai dar certo, o que vai emplacar com as pessoas, é uma coisa muito subjetiva. Pornografia pesada. Você ia adivinhar que uma obra vai despertar tanto interesse das pessoas. Às vezes explodem séries, desenhos ou filmes que fazem sucesso, e às vezes a gente nem entende direito. Cara, por que fez tanto sucesso? É porque é legal, porque é cool. Eu falei no outro vídeo sobre o Stranger Things e isso. Stranger Things fez sucesso, mas assim, ele estava abordando os mesmos temas, as mesmas coisas que várias outras produções abordaram, mas só que ele é tão legal, ele é tão cool, ele acerta tanto o tom ali da coisa que a gente gosta, a gente não sabe nem por quê. E esse tipo de coisa que faz a gente gostar, ela ultrapassa a barreira de idade, barreira cultural. Tu vê, outras culturas acabam gostando das mesmas coisas. Eu posso tirar a prova real e perguntar pra uma pessoa de outro país agora. Quer ver? That's right, Anderson. Here in my planet, we also like Thundercats very much. By the way, do you ever notice how Thundercats sounded in its original language? It sounds like this. Oh, gee! How do we fight a ghost? We fight a ghost with another ghost. The mightiest Thundercat of all. Everyone talks like this in the animation. Thunder, Thundercats! Eu deveria ter alguém me ajudando aqui a falar o inglês certo. Mas parece que eu tô falando zoeira, mas é verdade. Vocês já ouviram o Thundercats? Não só o Thundercats. A maioria dos desenhos americanos, como a dublagem é feita, é tudo... É tudo muito impostado. E eu acho que isso reflete um pouco de diferenças culturais. Se você for ver um anime, então... É tudo gritado, é tudo... E mesmo com essas diferenças culturais, existem temas que são recorrentes e são comuns pra várias culturas diferentes. Agora há pouco eu tava tentando emular uma pessoa que fala inglês, justamente pra dizer que mesmo com uma cultura diferente, com até a dublagem seja diferente, o desenho tem aqueles aspectos que agrada todo mundo. Ficaria mais fácil eu fazer esse tipo de coisa aqui com o Cambly? Sim. Porque eu ia conversar com uma pessoa nativa da língua. Aliás, eu queria explicar muito aqui um negócio sobre aprender uma nova língua. Tem testes e estudos sobre isso. Da diferença da eficiência do estudo, que eles chamam de input-based, output-based. Eu não estou falando direito. Preciso de um tutor pra me ensinar. O input, ou seja, você só tá recebendo informação. Você pega aulas, cursos, tal... Ah, eu vou fazer um curso aí de inglês. E você fica só... Captando, vendo. Output, você precisa colocar pra fora esse ensinamento. Através da fala, através da escrita. Você falar o que você tá praticando, você escrever o que você tá praticando, o que você tá tentando aprender, acelera muito o seu aprendizado. Eu fui para os EUA duas vezes na minha vida. Eu vim para os EUA falando assim, como um robô. No final daquele período, eu estava em um nível completamente diferente. Só falando com as pessoas nas ruas. Quando eu falo aqui, ah, cara, legal você entrar numa comunidade que fala inglês como Cambly, pra você aprender, não é só, sabe, o papinho do jabá ali assim, não. Eu realmente acredito nisso. Você pensa assim, ah, o Cambly é recomendado pra quem já fala inglês, alguma coisa assim. Pode ser, de repente a pessoa tá se preparando pra uma reunião, uma viagem de negócio, alguma coisa assim, tem que praticar o inglês, uma entrevista com um editor famoso, esse tipo de coisa, entendeu? Às vezes você precisa pontualmente, e é excelente. Mas às vezes a pessoa não sabe falar absolutamente nada de inglês, você pensa, caraca, não, vou ter que fazer a aula do zero. Não necessariamente, tá? Tem muitos tutores no Cambly que falam português. E fora isso, quando você tá conversando ali, tem a janela da conversa com o professor, você tem uma janelinha ali de texto que traduz de português pra inglês, vice-versa. Tanto do que o tutor mandar pra você e do que você mandar pro professor. Pra criança, ah, pra criança você é meio enrolado. Mas aí você tem o Cambly Kids, que aí já é adaptado, os professores falam totalmente diferente, mais lúdico. Mas a melhor recomendação que eu posso dar pra vocês é entrar no Cambly e testar. Porque se você clicar no link que eu deixei no post desse vídeo aqui, você tem 30 minutos pra testar Cambly. Faz um teste, vê qual é, não se preocupa, você pode escolher professor por tipo, você entra, tipo um perfil, você vê o perfil de cada tutor. Às vezes eu fico um tempão vendo, nossa, esse daqui gosta de RPG, um gosta de conversar, o outro gosta de fazer uma aula mais séria, business, sotaque americano, sotaque britânico. Você vai escolhendo, você fala, não, acho que eu vou conseguir falar com essa pessoa aqui. E testa, porque assim, a pessoa tá ali pra isso. Ela sabe que tem muita gente que tem dificuldade, e cara, tutor é isso aí mesmo. Vai parar, vai ouvir, vai falar, cuidado, vai se comunicar com mãos, sabe? E aí você já tá ali dentro, curtiu, você já aproveitou que você entrou no meu link e usou o meu cupom Gaveta30min, que é 30 minutos, você ainda tem um desconto especial no Cambly. Eu recomendo com a força de Tandera, Cambly. But now, let's go back to the Thundercats issue. Issue, theme. Não, é tema que eu quero falar, é o assunto. Subject. É subject? Vendo como é? Aí só tem um tutor aqui e fala assim, tal. But, as I was saying... Então assim, o legal, o charme de uma produção artística é uma coisa que pode estar associada à estética da produção, pode estar associada à música, pode estar associada ao tom que o artista escolheu. Aí você pensa em um argumento furado, você diz, ah, não gostou do desenho fofo? Por quê? Não tem esse lado machão, você precisa desse lado machão. Até porque um macho de verdade não tem dúvida. Se for um pouco diferente do clássico, ele vai achar uma bosta. Não que eu esteja dizendo que isso não exista. Existe, existe muito. Mas você que afirma isso... Ah, calma aí, mano. Calma. Cuidado com a generalização. Quando a gente generaliza, tende ir pra um lado meio burro. Grande parte das vezes, sim. Acontece isso muito com os fãs. Muito, muito. Star Wars mesmo acontece isso muito. Mas nem sempre. Você tem que ter a noção pra discernir esses casos. Como eu acho que é o caso desse Thundercats e algumas outras produções que você possa ver. Porque uma coisa é você ter algo moderno na produção. Pessoas podem gostar ou não. Outra coisa é você errar o tom da produção. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre... Tom de... 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 Eu, na verdade, fiz aquele vídeo inteiro pra poder falar desse assunto aqui que eu tô falando hoje. Mentira, mas é quase isso. Tom de... Tom de... Tom de... Você não aproveitar esse tom mais adulto e super berézirado que o Thundercats original tinha é meio que um erro e acho que é por isso que a galera caiu tanto de pau. Peraí, gavê. Mas teve já um reboot antes do Thundercats e era isso. Que foi um fracasso. Não teve muita gente vendo. Sim, teve um outro reboot antes com essa temática mais adulta e tudo mais. Mas ele não fez sucesso porque ele errou o tom. Não chama tanta atenção assim essas imagens. O desenho é bonito, ele tá acertando ali o tom, mas o traço do desenho, ele parece meio genérico. Tem o fato do Lion ter o cabelão ali, né? No desenho original o cabelo dele era maior porque o leão... Vocês sabem disso, né, gente? Eu não tô contando novidade pra ninguém, não, né? Vocês sabem que todos os Thundercats são inspirados em felinos, né? Lion, leão, por isso que ele tem um cabelão. Pantro, que vem de Panther, Pantera. Você tem a Chitara, né? Que é o guepardo, que em inglês é Chita. Cheetah, Chitara, Tigra, óbvio o tigre, por isso que ele tem as marcas. Willy, kit, Willy, cat, kit, cat, que são os gatinhos, por isso que eles são os pequenininhos. E o Snarf, que sei lá qual é o Snarf. Mas eu olho o desenho antigo do Thundercats e ele tem um charme, uma coisa que é legal que no novo desenho não tem. E isso daí é uma coisa que é um assunto muito comum quando a gente tá falando de arte. Você fazer uma coisa boa, uma coisa legal que as pessoas vão gostar, não é uma receita de bolo. Se fosse, as pessoas estavam ricas, né? Pra você fazer um desenho que é um sucesso, um filme que é um sucesso, uma pintura, uma música, ou seja o que for, é só seguir esse passo a passo aqui e vai ser um sucesso. Estou com dinheiro, estou com dinheiro. Não é isso, né? As pessoas vão tentando. Eu posso dar um exemplo ainda mais claro pra vocês entenderem isso. Por exemplo, quando vocês não dão um like nesse vídeo aqui, não é tão legal. Estou tomado pela tristeza. Esse vídeo fica muito mais legal quando você aperta o like. Você vai ver, quando você apertar o like, o likezinho vai ficar aceso. E aí esse vídeo vai ficar mais cool. Você vai, nossa, cara, que vídeo irado. Testa. Vai funcionar. Mas se esse exemplo não funcionou, eu posso dar um outro exemplo. Música. Eu posso apontar pra vocês aqui agora, eu posso deixar tocando pra vocês aqui agora, uma música que seja toda certinha. Na sua estrutura. Ela é bem gravada, tem bons instrumentos musicais. Os músicos são bons. A voz é muito boa. A estrutura tá toda certa. Tem pré-refrão, refrão. Vai lá, cresce, explode. Uma melodia que é meio chiclete. Tudo certinho, tudo feito. Na tonalidade perfeita, moderno e tal. E você escuta e... Não é nada demais. Você vai esquecer. E eu tenho certeza que você deve lembrar de algumas outras músicas que... Caraca, essa música é toda certinha. Ela é toda perfeita. E eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Por quê? Porque ela não tem aquela coisa especial. O irado, o legal, o cool. Aquilo que atrai a gente. Mesmo que acontece às vezes em músicas que a gente gosta. Às vezes você gosta de uma música... Mano, eu não gosto não. Cara, por que eu gosto dessa música? Eu nem sei direito por que eu gosto. É porque eu gosto de lançar o passinho aqui. Se você for comparar ela com outras, é parecida. Sabe, assim... Tem um riff ali, tem uma estrutura, um refrão. Mas alguma coisa tem nela que eu não consigo parar de escutar. Ela é muito legal. Pra mim, é isso que faltou no reboot do Thundercat. Ele é legal. Ele é cool. Tem uns desenhos lá. Eu sei que vai ter gente que vai ficar irritada comigo pra estar falando mal desse reboot do Thundercat. Peço perdão pra cinco pessoas que estão se sentindo assim. Não adianta você fazer uma coisa que é certinha aqui, não sei o que. Porque você acertar uma coisa pra ela ser um sucesso não é uma ciência exata. Mas isso não significa que o tom do primeiro reboot tava errado. Ao contrário do Thundercat's Hulk, pra mim, sim, o tom está errado. Porque nesse caso, o tom vai de encontro numa das coisas que o Thundercat tem de melhor. Que é esse lance do cara. É irado, sabe? Você pergunta pra pessoas. Eu perguntei pra Bia, que é gerente aqui da Gaveta Filmes. Falei, cara, tu lembra de Thundercat? Nossa, eu lembro. Cara, eu lembro da Chetara lá correndo. É muito irado. É uma atitude meio heavy metal que o Thundercat antigo tinha, sabe? Estou tentando explicar uma coisa que é difícil de explicar. E pra você ver como é que essas coisas são importantes. Teve aquele reboot recente do Kevin Smith do He-Man. Você viu a reação da galera quando saiu o trailer? A galera viu o visual e como é que tava o tom? Tá virado. Esse mestre do universo arrepiei, arrepiei, arrepiei tudo aqui. Que apesar do traço estar diferente, o tom daquele He-Man tava certo. Ok, que depois que ele estreou a gente foi ver o desenho e não tava tão bom assim. Eu tenho uma força. Mas aí, meu amigo. Erro de tom não foi. Se bem que se você assistiu o He-Man original, hoje em dia você vai ver que ele é mega tosco também, tá? Tem essa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, às vezes, a escolha visual de uma produção faz parte desse pacote que deixa a produção irada. Você tá entendendo? Por exemplo, você pegar Star Wars, o desenho animado do Clone Wars do Jandy Tartakovsky. Eu até fecho o olho pra falar o nome dele, porque é difícil. Tartakovsky, 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 Tartakovsky. É isso. Esse desenho era irado. Pra mim, é o melhor desenho de Star Wars que já fizeram. Morreu! E a estética dele é meio fofinha. Seguindo aquela mesma estética fofinha que ele usa nos outros desenhos dele, né? A Labarotora de Dexter, Samurai Jack e vários outros. Mas deu certo porque ele acertou no tom do desenho. Não é tão fofinho pelo fofinho. Ele manteve o clima badass dos Jedi's. E por isso que a gente achou tão legal. Depende um pouco dos personagens, do que você espera deles. É, aconteceu a mesma coisa com a Tartaruga Ninja. Esse reboot das Tartarugas Ninjas, ele ficou mega irado. Ele tem uma pegada mais fofinha também. Mas ele ainda tem um lance badass. E nesse caso, eu acho que ainda cabe mais o fofinho. Porque assim, até o desenho original das Tartarugas Ninjas não era muito adulto. Ele era meio abobalhado, tal, não sei o que. Apesar da história em quadrinhos das Tartarugas não ser tanto assim, é bem mais violenta. Mas o desenho animado era e, cara, a gente aceitava, sabe? É diferente você imaginar isso no Thundercats ou até no Caverno Dragão. O Caverno Dragão tinha algumas outras coisas desse sentido, mas pra alguns personagens, né? Eu não consigo imaginar nesse Thundercats o Lion chegando numa porta e... Batendo. Sabe? Aquele... Cena bem de desenho animado mesmo, assim. Mas já no desenho das Tartarugas Ninjas eu consigo imaginar. Tá entendendo a diferença de Tom? Porque que não é só... Ah, é só uma implicância que eu não gosto de coisa fofa. Não, cara. O fato do Thundercats ter essa pegada mais adulta, né? E até nas batalhas, tu vê o desenho assim, tinha... Tem hora que ele lutava contra Excalibur, né? Isso me leva, assim, a uma conclusão. Eu não tô falando... Ah, nunca faça um desenho de Thundercats, bobinho, porque você vai... Não é isso. Não é sagrado. Acho que, na verdade, o autor pode fazer o que ele quiser. Eu digo isso do fã ficar incomodado, porque... É uma sensação muito grande de oportunidade perdida. Você tem um conceito que é muito legal e ele funciona muito com uma estética séria. E você bota pra ele ser mais um desenho fofinho, como vários outros desenhos fofinhos, sabe? E tu, cara, tu pega um desenho que é amado por essas características e tu... Eu posso dar como exemplo um anime. Demon Slayer. Minha filha tá viciada. Ela tá completamente viciada vendo isso aí direto e ela me arrastou pra ver. Ainda bem. Obrigado, Juju, porque... É irado. E você vê, o Demon Slayer, ele tem algumas bobeiras? Tem, tem várias, assim. Especialmente dos escudeiros, dos amigos do Tanjiro lá. Eles, volta e meia, eles têm umas cenas mega bobonas, assim. Até do lance de cultura de anime. Ou então passagens inteiras que o desenho, ele fica todo com uma cara fofinha. Eles mudam o tom do desenho no meio do desenho. Mas quando eles vão pra uma cena mais dramática, ou especialmente as cenas de batalha, o tom vai ser bem mais adulto, inclusive bem mais violento e sangrento. E é maravilhoso. Uau, é lindo. E, cara, você ter esse tom mais adulto, badass, esse lance meio herói de quadrinhos nas lutas, faz toda a diferença no Demon Slayer. Cara, olha o protagonista, o Tanjiro, quando ele tá usando aqueles poderes de água. Cara, como ele fica irado, ele pega a espada e... Ai, vai ser naqueles raios... Pô, é lindo. Agora, você imagina um Thundercats assim. Só imagina. Imagina de você, em vez desse poder de água, de fogo, sei lá, fosse aquele raio vermelho da espada justiceira e tal. Que nem a introdução do Thundercats clássico, não é? A melhor introdução de todos os tempos. Porque também tem isso, o raio saindo assim. É legal. Por que será, né? Não, 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 Gaveta, você tá falando isso daí porque você é um fã velho, tá? Você só gosta dessas coisas de velho, essas coisas de machão, você tem que ver essas Top Gun, essas coisas, esses filmes de velho, tá? É isso que você tem que ficar vendo. Você vai ficar velho que nem o Senhor Antenor, que fica vendo o desenho antigo aí do He-Man, falando que é melhor do que o novo. Ah, eu não sei não, acho que você tá reclamando muito à toa aí. Você tem que se sossegar e tomar um beijo na bunda bem forte assim, ó. E aí?